Você já sentiu aquela sensação da mulher que você gosta parar de falar com você, virar as costas pra você? Você fica triste, você fica pra baixo, você fica sem entender muito o motivo e você fica meio cabisbaixo ali, porque ninguém gosta de ser rejeitado. Presta atenção até o final desse vídeo, que a gente vai resolver isso. Vem comigo. Primeiro passo, foque nas suas paixões e hobbies. Cuide da sua saúde física e mental. Isso é muito importante pra você começar a sua mudança, pra você começar a ser um novo homem, despertando a sua melhor versão. Segundo ponto, pense que quem perdeu foi ela, não você. Você é um cara legal, inteligente, saudável. Então, quem perdeu de conhecer um cara legal foi ela. Você tem que parar com esse negócio, eu preciso dela pra ser feliz, ela é muito linda pra mim, ah, eu perdi. Quem perdeu foi ela. Use essa mentalidade. Terceira dica, olha, é muito importante. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Ninguém gosta de coitadinho. Ninguém quer um cara pra cuidar da vida, pra levantar ele da tristeza. Ah, eu sou coitadinho. Ah, eu tô triste. Ah, eu tô chorando, eu não tô bem. Ninguém quer um coitadinho na vida. As pessoas querem estar ao lado de pessoas positivas. Então, pessoas vitimistas que choram por tudo, não tem muitas chances com as mulheres. Anota isso aí. Quarto ponto, autoanálise profunda. O que eu fiz de errado? O que não deu certo? Por que essa mulher não quer saber mais de mim? Uma autoanálise, um autoconhecimento profundo te faz evitar errar e cometer os mesmos erros que você já cometeu. Então, autoconhecimento, autoanálise. Fechou? Quinto ponto, invista em você mesmo. Cuide do seu conhecimento. Cuide da sua aparência, do seu estilo. Comece a praticar atividades físicas, comece a conhecer novas pessoas, comece a aprender coisas novas. Invista e cuide de você. Beleza? A autoconfiança é extremamente atraente e ao cuidar de você, você mostra pro mundo que você é um homem de valor. Sexto e último ponto, a comunicação é a chave. E eu vou te revelar tudo o que eu sei sobre conversar com mulheres, gerar emoção na mente delas e fazer elas gostarem de você. Tudo isso através da lábia. Conheça agora a minha incrível obra de arte mestre da conversa aqui pra você no link da descrição deste vídeo, que vai diretamente pro seu e-mail em menos de cinco minutos. Pega o seu lá. Tamo junto.